No tag de volta aí galera, vamos falar de mais um jogador, um nome que muita gente tava me pedindo pra falar sobre nos comentários e eu me vi aí na obrigação de falar sobre esse jogador. É um jogador que eu gosto muito, que eu, cara, eu sempre quis ver no Grêmio, tá? É um jogador que, ele é raçudo, ele é goleador, ele tem faro de gol, jogou muito quando veio aqui pro Atlético Paranaense. Porém, eu tenho uma notícia pra dar pra vocês, é Marco Rubem o nome desse jogador. E Marco Rubem, em agosto, ele falou o seguinte, Quero formalizar minha decisão de não jogar futebol profissional durante o restante deste ano de 2020. Disse Marco Rubem aí em nota oficial. Ele complementou falando, Então, aos 33 anos, o centroavante passou recentemente pelo Atlético Paranaense em 2019. E em Curitiba, ele conquistou a Copa do Brasil, eliminando o Grêmio, inclusive, na semifinal da Copa do Brasil. E ganhando aí do Internacional na grande final, né? Após a finalização do empréstimo, retornou ao Clube do Coração, que é o Rosário de Central. Marco Rubem já teve seu nome ventilado em Grêmio e Inter nos últimos anos, mas nunca conseguiu confirmar a transferência. E, recentemente, o seu empresário rechaçou qualquer chance de negociação pelo seu desejo de parar aí e dar uma pausa na sua carreira. O Marco Rubem aí, pelo Transfer's Market, né? Tem um valor de mercado avaliado aí em média de 800 mil euros. Não seria um valor impossível aí do Grêmio pagar, né? Pra contratar o jogador, né? Pra pagar ele. O salário dele não seria também um absurdo, principalmente depois dessa pausa. Eu acho que seria um ótimo nome pro Grêmio trazer aí pra próxima temporada. Vamos ver alguns lances aí do Marco Rubem, cara. Que é um jogador excelente. Vocês vão ver esses lances que eu vou mostrar pra vocês da última temporada, tá? De 2020, quando ele já voltou pro Rosário Central. É um jogador que não tem lance perdido. Ele puxa a bicicleta, ele puxa a marcação, ele vai pra cima, ele bate pênalti, ele cabeceia. É um jogador que, é como eu falei, ele tem um faro de gol. Ele não se contenta fazendo um, fazendo dois. Ele é um jogador muito aguerrido. Ele tem 33 anos, mas o cara tem um pique, cara. Estilo, o que eu posso dizer, mano? Com quase outra vez, eu posso falar com o que ele parece. Não tô falando que a qualidade é a mesma, tá? Mas o estilo é de um Ibrahimovic, tá? Mais ou menos nisso. Claro, não é a mesma qualidade, galera. Mas o estilo. Jogador que, ele arrisca de diversas formas. Chuta de longe, dá voleio, dá bicicleta. Sabe? Se mete, não tem medo de dividir bola. É um jogador loucaço. Loucaço. É total, assim, a cara do Grêmio. Então, por isso que a galera, muita gente aí, queria ver ele com a camisa do Grêmio. Queria ver ele no tricolor. Infelizmente, ele deu essa pausa. Mas, quem sabe, na próxima temporada? Não sei, cara. Vai saber. É um jogador que, olha isso, cara. De costa, ele tentou a cabeça e quase encobriu o goleiro. Quase fez um golaço. É total diferenciado. Total diferenciado. Então, eu quero que vocês comentem aí abaixo o que vocês acham aí deste jogador, tá? Que é o Marco Rubem. Muita gente pediu aí, tava pedindo. De certo, não sabiam, né? Como é que tava a situação do Marco Rubem. Mas, agora, ele está com... Ele está parado, né? Deu essa pausa aí na sua carreira. Que esperamos aí, né, cara? Que ele volte em 2020 aí. E que, cara, se for o caso do Grêmio tentar uma contratação de um centravante na próxima temporada. Cara, esse é um grande nome que o Grêmio poderia tentar. Eu gostaria de ver ele mesmo com 34 anos que ele for fazer. É um jogador muito bom, cara. Sério mesmo. Minha opinião, tá, galera? Vocês podem ter uma diferente. Então, comentem aqui embaixo. Fechou? Um forte abraço, então, galera. Se inscrevam no canal. Vamos que vamos rumo aos 100 mil inscritos. 100 mil não, né? 200 mil inscritos. Compartilhem o vídeo nos grupos, porque tem muita gente que não sabe. Compartilhem com seus amigos, com aquele teu amigo que pede o Marco Rubem, mas não sabe dessa informação. Beleza? Me segue também nas redes sociais. MarlonNTG no Instagram e no TagFoot no Twitter. E, galera, os salves eu vou mandar no vídeo de pós-jogo depois do Grêmio em São Paulo. Então, comentem no vídeo anterior, que eu deixei lá um comentário fixado, que é o vídeo sobre o Diego Churim e o Facundo Ferreira. Então, comenta lá que eu mando um salve pra vocês. Fechou? Forte abraço, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Fui. Tchau, tchau.